André Marciglia, muito bem-vindo, obrigado mais uma vez pela presença, sempre uma satisfação, a Fabi lembrou muito bem sobre a sua conta no X no Twitter, antes de mais nada eu quero dizer que é uma das cabeças mais lúcidas e eu aprendo muito com as suas postagens, agora nós vamos ter a oportunidade de aprender um pouco mais com um livro, bem-vindo. Obrigado Silvio, boa noite a todos os espectadores do Estúdio Oeste, olha, eu espero de fato que seja assim o livro consiga ensinar ou pelo menos que a gente consiga compartilhar esse assunto que é tão importante e tão pouco falado, naturalmente censura é muito pouco falado porque censuram quando se fala disso, mas a expectativa é que tenha realmente essa função didática até mesmo a respeito do que é ou vem a ser censura, sobretudo no Brasil. Então vamos lá, Gadelha já colocou na tela, aí o Gadelha tá passando as imagens, censura por toda parte, os bastidores jurídicos do inquérito das fake news e a nova onda repressora que assola o Brasil. O livro ainda está em pré-venda, o selo Avis Rara, e o livro ainda está em pré-venda, ou seja, eu acredito que até o final do mês, não é isso? Ou o mês que vem, em julho, doutor André, teremos ele nas livrarias físicas. É, no meio de julho provavelmente ele vai ser lançado e acho que aí vai chegar às livrarias fisicamente, né? Eu até tenho brincado, meio falando sério, que é bom comprar na pré-venda porque quando ele chegar fisicamente ele já vai poder ser recolhido. Então é um bom momento pra gente aproveitar, agora que ninguém leu e já adquiri. Olha só, é, bom, pra, não sei se todo mundo sabe, todo mundo que tá aí do outro lado da tela, o doutor André, ele advogou nesse sentido. Como eu disse na abertura, ele é um defensor da liberdade de expressão, então evidentemente advogou contra a censura. Então eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência lá atrás, né? Porque isso já é uma jornada, esse inquérito se arrasta e não há sinais claros de que vá ser interrompido ou finalizado e finalmente arquivado, mas eu queria que você contasse um pouco da sua experiência e por que que você resolveu relatar. É em primeira pessoa o livro? É em primeira pessoa, é uma espécie de diário até mesmo, um diário de bordo da atuação jurídica e eu tinha, a ideia surgiu da seguinte forma, bom, primeiro que esse ano ia fazer, fez, né, cinco anos do caso da censura, a revista Cruzoé que inaugurou o inquérito das fake news e também os inquéritos comemoraram cinco anos, né? E pelo visto a gente vai ter muitos outros anos pra ele ser comemorado. Ele tem filhos, hoje são nove inquéritos, né? Parentes, é uma cadeia de inquéritos. Cadeia, não sei se é um bom termo pra dizer. Ops, ops, ops. Agora, a ideia foi, eu tinha começado a escrever um livro sobre liberdade de expressão, daqueles livros chatos de advogado, que ninguém suporta, mostrei pra um amigo e ele falou isso. Ele falou, olha, tá muito chato, você é um cara que tem casos práticos e sobretudo esse da Cruzoé, eu fui o primeiro advogado a atuar nos inquéritos das fake news, justamente contratado pela revista Cruzoé, época quando o ministro Dias saiu a capa, referindo-se ao ministro Dias Toffoli. O amigo do amigo de meu pai. Exatamente, de meu pai. E, então, isso inaugurou o inquérito e eu, quando eu cheguei no inquérito, era tudo mato, como dizem, né? Hoje já tem ali piscina, hoje já tem um todo um condomínio, mas era tudo mato, eu acreditava, imagina que eu ia conseguir atuar, que eu ia ter acesso aos inquéritos, tem uma súmula vinculante do STF, a número 14, que diz que o advogado tem direito a acessar os inquéritos, eu acreditava que tudo isso ia ser aplicado, que era um mero descuido da corte. E, então, eu conto um pouco o dia a dia, inclusive dia 1, dia 2, dia tal, enfim, como isso foi acontecendo nos inquéritos das fake news, como o primeiro advogado a atuar neles. E, também, ele serve como uma coluna do livro. E, aí, eu vou trazendo outros casos de censura, todos os casos que estão lá, eu experienciei como advogado, atuando contra a censura. E, então, eles vão passeando por meio dessa espinha, que é o caso do inquérito das fake news. E, também, de alguma forma, eu comento, eu explico como é que a gente consegue identificar casos de censura. Porque, no Brasil, é muito comum que todo mundo que, de alguma forma, enfim, se sente atacado, fale, ah, não, isso é censura. Tudo também vira censura com muita facilidade. Então, eu me preocupei em explicar didaticamente o que seria, de fato, um caso de censura e como é que a gente pode lidar com eles. Muito bem. Então, vamos lá, de doutora pra doutora. Vamos girar aqui. Eu nem sei o que perguntar de tanta coisa que eu gostaria de perguntar. Primeiro, o seguinte, se é um diário de bordo, em relação a isso, você já está preparado pra fazer, tipo, Barça e ter volume até, volume 10, né? Que acho que, infelizmente, não vai acabar. Mas, então, aproveitando o gancho aí que você falou sobre o que é censura, né? O que seria a definição, acho que é um bom começo pro pessoal até se interessar e saber o que é, de fato, censura. E, será que nós temos censura? Censura, de fato, hoje no Brasil? Bom, é, Fabi, boa noite. De fato, eu já estou até pensando mesmo no outro livro. Bom, tem tantos casos. Já que começamos, agora vamos até o fim. Mas, eu acredito que exista censura, sem dúvida alguma, no país e de vários tipos, né? Porque ela, a censura, ela pode ser, tanto, ela parte tanto do executivo, né? Como a gente tem casos clássicos, talvez, os mais clássicos sejam esses, né? De ditaduras que o próprio líder do governo atua em prol da, de espremer a liberdade de expressão. Mas, ela também existe, e no Brasil isso é uma fauna bem... prolifera-se com facilidade. Ela parte da sociedade civil, também, em caso de cancelamento, por exemplo, etc. E, também, isso no Brasil é muito típico, do judiciário. Esse livro, ele trata especificamente de casos de censura provenientes do judiciário, né? E, enfim, também vale aí dois, três, quatro, cinco volumes só em cima disso. Mas, eu acho que isso é muito específico do Brasil. Sobretudo, hoje em dia, a censura partir do poder judiciário. E é importante que a gente esclareça como isso acontece, de que maneira que isso se desenvolve, e como é que a gente se evita, como é que a gente combate, como é que a gente reage quando a censura parte daqueles que deveriam resguardar a liberdade de expressão. Eu pensei no Hadouken. Muito bem, gostei da referência. Vai lá, Flavio. Doutor, queria saber uma coisa muito direta, assim. Nós tivemos, nas últimas eleições, um caso de censura confessada, né? Pelo poder judiciário, que foi confessada pela Carmen Lúcia, mas que foi praticada por vários outros, dizendo que, ah, isso aqui é censura, mas tem que ser assim. Inclusive, para um documentário, né? Para um programa que ainda nem tinha sido concluído quando ele foi feito. E isso a gente vê que tem um acerto fito ali, de parece que direcionar o resultado das eleições. O senhor considera que este foi o caso de censura mais grave de todos os que aconteceram no Brasil recente, porque agora as pessoas resolveram amar a censura? Olha, eu tenho dificuldade de classificar que censura é mais grave com receio de, de alguma forma, suavizar demais. Mas esse é um enigmático caso de censura. Quando isso foi feito, porque à época, inclusive a ministra Carmen Lúcia chegou a dizer que ela reconhecia que era um caso de censura, mas que naquele momento excepcional ele deveria valer. Só que aquele momento excepcional a gente vive a todo momento. Então aquilo que é excepcional se torna regra, mas isso é típico do Brasil. A censura existe aqui porque a gente sempre fala que é excepcional. Estamos há cinco anos num inquérito excepcional, que é para salvar uma democracia que há cinco anos está sob risco. Mas então se está há cinco anos sob risco, quando é que a gente vai deixar de tê-la sob risco? Então tudo que é excepcional vira regra, tudo que é um pouquinho só vira algo naturalizado e a gente vai perdendo a noção de que aquilo é censura. Esse é o maior, talvez a maior consequência, a consequência mais grave dos casos de censura é nós normalizarmos a censura. Acreditamos até mesmo que a censura pode ser um organizador da liberdade de expressão. Então vamos censurar porque isso de certa forma higieniza o debate público. Existe essa visão, inclusive nos ministros da nossa Suprema Corte. Isso eu acho que é a consequência mais grave. Esse caso que você mencionou, eu até não atuei nele, mas eu toco nele no livro e menciono também alguns casos eleitorais, porque nas eleições de 2022 nós tivemos casos muito relevantes de censura, promovidos muitas vezes até com anuência de provas fornecidas por agências de checagem. E o sistema eleitoral, a justiça eleitoral é muito rápida, as decisões têm que ser muito ligeiras e isso reforça a possibilidade de censura. Um caso que eu menciono no livro, e aí nesse eu atuei, houve uma censura e depois o jornalista mencionou que ele tinha sido censurado e ele foi censurado por ter falado que tinha sofrido na censura. Então a gente girou em torno, é um looping de censório. É um bis em idem. É um bis em idem. E a gente se perde nisso tudo. As eleições, justamente por essa rapidez que exige do juiz, ela força às vezes a censura muito maior, até de outros casos que você tem mais tempo para avaliar, pensar e etc. Pois é, doutora, queria perguntar justamente esse ponto. Temos eleições municipais esse ano, temos eleições daqui a dois anos, o Supremo vai ser o mesmo, o TSE vai mudar de composição, mas serão os ministros do Supremo que vão se alternar. O que esperar da atuação nos tribunais superiores nos próximos pleitos? E vou aproveitar mais uma pergunta também, porque é interessante saber o que fazer ao nível internacional para denunciar isso. Porque o Brasil faz parte de várias entidades internacionais, uma delas é a OEA. A OEA tem um estatuto, tem uma carta interamericana dos direitos humanos, que é a carta de São José de Costa Rica, que prevê, se não me engano, artigo 5º, a proibição de qualquer tipo de censura, ou seja, liberdade de expressão. Ironicamente, o mesmo artigo da nossa Constituição Federal. É possível, ou já está acontecendo, que a censura brasileira seja levada a uma corte internacional para que o mundo inteiro saiba o que está acontecendo no Brasil? Caute, muito legal a sua pergunta, porque, bom, primeiro, as próximas eleições eu tenho entendido que elas serão as mais sensórias dos últimos tempos, as eleições municipais. Essas que virão. Eu acho que eu vou preparar aí a Barça, sem dúvida alguma, a partir dessas próximas eleições. E por quê? Porque nós teremos a resolução 26732-24, que é a resolução do TSE, sendo aplicada pela primeira vez. E o que que essa resolução, para o nosso espectador entender? Ela é um recorto e cola piorado do PL das fake news, o 2630. Então, como ele foi rejeitado pelo Congresso, o TSE foi lá, recortou, colou e ainda piorou. Aquilo que, por exemplo, no PL era chamado de dever de cuidado, passou a ser chamado de poder de polícia. Você vê que sutileza não é algo que, enfim, impera no país. Então, essa resolução, ela vai ser aplicada pela primeira vez nas eleições municipais, por juízes locais que não possuem precedentes ou uma jurisprudência solidificada do TSE, porque é a primeira vez. E que, certamente, a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil. Muitos desses municípios sequer têm uma imprensa profissional e, claro, vive ali da fiscalização do poder público feita por sites ou jornalistas locais, enfim, que não tem estrutura financeira sequer para recorrer ou chegar ao TSE. Então, vai ser, sem dúvida alguma, uma eleição muito sensória e invisibilizada, justamente porque os casos não vão chegar no TSE. E não apenas isso, mas também porque a grande mídia, sobretudo, não cobre essas eleições municipais, não tem o mesmo apelo midiático que as eleições presidenciais. Então, eu vejo que elas serão muito sensórias e, no entanto, invisibilizadas. E a outra... Sobre a Corte Internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, será que é possível levar o caso do Brasil à Corte Interamericana, pelo menos, ou, quizá, alguma outra Corte Internacional? Olha, Corte, eu não vejo que uma Corte Internacional seja capaz de nos dar uma solução jurídica, digamos assim, mas uma solução simbólica e política, com certeza, e eu acho que isso tem que ser feito, porque é notório que quando os casos de censura ocorridos no Brasil chegam lá fora, ou de alguma forma são debatidos lá fora, ou quando pautam a mídia internacional, necessariamente isso faz parte do debate público de uma forma geral aqui no Brasil. Quando isso... Quando os casos de censura ocorrem aqui no Brasil, tem uma seletividade. Ah, não, mas esse cara aqui não é tão bacana. Ah, mas ele tá... Olha só o que ele disse. Tem muito disso. Mas quando... Uma vez uma juíza, conversando com ela, ela fala, ah, doutor, mas também esse seu cliente... Eu falo assim, bom, então se fosse outro cliente, aí a senhora avaliaria diferente. Ah, ela olha a capa. Ah, ela olha a capa. E não só olha a capa, olha a capa e olha o que a pessoa na capa escreve e coincide com a ideologia. Isso é muito comum. Então, claro, não declaradamente, mas a gente percebe, até nessas conversas, nesses despachos e etc, que a gente faz com o juiz de despacho, isso é audiência, com o juiz não é nada religioso. Mas nesses momentos a gente percebe que existe uma visão ideológica, óbvio, que de alguma forma influencia nas decisões. Então a gente... Ser levado lá pra fora é uma forma de furar a bolha, de permitir que, a partir de fora, a grande mídia ou toda a imprensa ou todos os meios de comunicação enxergue a censura sem olhar a capa. Antônio André, já que a gente tá falando sobre justiça eleitoral, eu vou puxar esse fio, porque, vamos lá, mês de março foi lançado, eu esqueci de mandar o print pra você, Gadelha, mas tá lá, né? C-I-E-D-D-E, Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Foi lançado pelo então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, que já deixou a corte naquele rodízio de ministros do Supremo que integram o TSE. Carmen Lúcia está à frente do TSE neste momento, até passar o bastão para o ministro Nunes Marques. Pois bem, esse centro é uma novidade no Brasil. Até agora, muita gente, eu me incluo nesse grupo, não entendi o que será esse centro de combate à desinformação, né? Não sei. Além de tudo, e aí eu já tive inclusive a oportunidade de tratar desse tema, não é sem filtro, uma pergunta pro senhor, ele invoca o advogado-geral da União, Jorge Messias, ao lado dele na cerimônia, ah, o gado dele é rápido, tá lá, e diz o seguinte, a AGU será o braço jurídico do centro de combate à desinformação. E aí eu fiquei lembrando do artigo 131 da Constituição que trata da organização das prerrogativas da Advocacia-Geral da União, órgão de assessoramento da presidência da república, da União. E fiquei imaginando o que seria o advogado-geral da União advogando para esse centro. E aí depois eu terminei com a seguinte pergunta, mas afinal o que é esse centro? O que a gente pode imaginar dessa sopa de letrinhas? Pois é, já é um nome impronunciável, C, I, D. Uma vez um jornalista um pouco, muito jovem, me perguntando sobre esse centro, ele falou, esse centro, Cleide, que é ótimo, né? Cleide, é muito melhor, eu acho que deveria passar a se chamar... Eu acho que esse nome pega, Cleide. Esse nome pega. A Cleide vai te denunciar. É, a Cleide. Eu acho que é muito mais agradável, né? Pelo menos, enfim, se a gente vai sofrer censura, que seja da Cleide. Eu acho que é mais... Em países mais sérios, tem a Gestapo, tem a Stasi, tem o KGB e tem a Cleide, né? Pra fazer a mesma função, mas enfim... É isso. Agora, a minha percepção prática sobre isso é que, como até mencionei na pergunta do CAUT, a gente teve, nas eleições de 22, as agências de checagem com um papel primordial que é de fornecer... Então, assim, tem ainda um artigo, um dos artigos da legislação eleitoral diz assim, conteúdos sabidamente inverídicos podem ser excluídos. O que eles já interpretam de um jeito esquisito, que sabidamente inverídico significa que você sabe que é inverídico e assim mesmo assume o risco de propagar aquele conteúdo. Mas não, eles passaram a entender que sabidamente inverídico é o que dizem por aí que é inverídico. E quem diz? As agências de checagem. Então, elas passaram a fornecer material para decisões judiciais. Eu creio que a Cleide, o CIDD, vai passar a ser uma forma de estatizar as agências de checagem, né? É como se o próprio TSE falasse assim, ó, a gente não precisa mais de ninguém para dizer o que é verídico ou inverídico. Nós próprios temos o nosso órgão que faz isso. Então, enfim, tudo aqui fica debaixo do nosso guarda-chuva. Ou seja, o que já era problemático foi pior ainda. A gente precisa entender que do ponto de vista constitucional isso não existe. Isso não existe. O órgão que fiscaliza, ele não pode estar no mesmo guarda-chuva daquele que julga. Inclusive é por isso que o Ministério Público não está no mesmo guarda-chuva do Judiciário. Em qualquer democracia, em qualquer sistema jurídico que se preze. Assim como a AGU também não é um órgão de governo. A Procuradoria da Verdade, ela não poderia fiscalizar discursos que difamam, sei lá o que, políticas públicas de governo. Mas sim políticas de Estado. O que deveria a AGU fazer é buscar, enfim, fiscalizar muito aquilo que ofende ao Estado. Ela não serve ao governo. Então, a AGU com a sua procuradoria está errada, a meu ver. E esse órgão está ainda mais errado quando ele passa a existir e ainda dialogar com a AGU. Então, assim, a gente está sempre num lugar que é de... Ah, não, mas há um risco de desinformação, há um risco de fake news em nome do risco de... Risco da democracia na época da tragédia do Rio Grande do Sul, risco de não sei o quê. Então, sempre em risco de alguma coisa, em nome da eficácia de combate a qualquer coisa, a gente vai passando por cima de fundamentos e princípios absolutamente necessários para o funcionamento de uma democracia séria. Hoje, no Brasil, nós temos a presunção da culpa. É a presunção da culpa, Fabi. E o dever de polícia, que está lá na normativa do TSE. Isso aqui eu acho que é o mais chocante. Muitos não perceberam isso, acho que, doutor André, que vai estar, já está em voga e o pessoal fica com medo. Ah, vai voltar o pele da censura. Mas já está, na prática já estamos, né? É a resolução do TSE. Exatamente. Isso é bem grave. É bem grave. O espectador, se tiver curiosidade e estômago, pegue ali na resolução e perceba, leia o artigo 9E. O artigo 9E é exatamente o PL das fake news. O que tinha de mais grave, digamos assim, em termos de censura no PL 2630 das fake news? Que o judiciário ia terceirizar a possibilidade de censura. Ele ia delegar, delegar para as plataformas a necessidade de que elas fiscalizassem o que é um discurso lícito ou ilícito. Então, o judiciário tira-se da frente, coloca as plataformas, imagina, a plataforma que é leiga, que tem interesses, etc., para dizer o que é um discurso ilícito ou não. E se a plataforma não retirar o que é ilícito, ela toma uma multa gigantesca. Isso estava no PL 2630. Foi rejeitado. Volta agora nessa resolução. E uma velocidade absurda, né, essa multa que é aplicada. Numa velocidade absurda. Que a gente não vê isso no Brasil, né? Velocidade é só nessas coisas. Só para a censura. Doutor, o senhor comentou sobre a censura praticada pela própria sociedade civil. A gente vê que essas agências de censura, que se dizem, né, agência de checagem de fatos, sempre o nome pomposo, né, ou o Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade, ele hoje é privatizado. E elas estão trabalhando, produzindo estudos, né, constantemente, para falar assim, ó, isso aqui é desinformação. Depois inventaram a desordem informacional. Ou seja, o conteúdo é verdadeiro, mas pega mal para o Lula. Então, isso aí precisa ser censurado mesmo assim. E isso está sendo citado em decisões, né. A decisão do Lewandowski para censurar ali na época das eleições, em 2022, citava claramente o termo, né, desordem informacional, assim por diante. O senhor poderia falar um pouco a respeito dessa censura privada aí agora? A desordem informacional, ela é uma importação de um conceito norte-americano errado. Uma importação errada, mal traduzida, assim como fake news. Fake news não é isso. Não é notícia falsa. Não é nem notícia e nem o ilícito está na falsidade. E foi um termo inventado também. Inventado. Inventado. Não existe... Não existe crime de fake news. Em 2015, ninguém foi, ninguém nunca citou essa palavra. Isso é o que mais grita, né. Porque as pessoas tratam como, não, você vai ser condenado por fake news. Qual é o artigo? Tipificação? O que não quer dizer que uma pessoa que agride a outra, que, enfim, desinforma... Carrugem, difamação, injúria. Exatamente, pode ser punida. Então, nem existe crime de fake news e nem é verdade que nós estamos numa terra sem lei ou terra de ninguém, como gostam de dizer a respeito das redes sociais. Isso tudo é um discurso, uma narrativa. É... Política. Eu tenho dito que a verdade filosófica que se tenta buscar a partir da liberdade de expressão foi trocada nas redes sociais por uma verdade política. As redes sociais, elas, a partir de 2018, elas passaram a ser um ativo importante para as eleições, né. Muitas pessoas conseguiram chegar a... Enfim, se elegeram a partir das redes sociais. E é óbvio que isso incita as nossas autoridades, a nossa classe política controlar aquele ambiente tão próspero. Eu diria que... Mas aí sou eu falando. Não é só a classe... Não só a classe política incomodada, mas tem algumas emissoras, algumas redações... Mas que são classe política também. Também se incomodaram um pouco com o advento das redes sociais e das mídias independentes. Caut. Pois é, né. Quem era acostumado a ser assessor de imprensa do governo, né, agora está se incomodando. Mas, enfim. Doutor, só para terminar, o senhor está mais otimista ou pessimista com o futuro do Brasil? Além das eleições próximas que vão acontecer, em geral, no médio e no longo prazo, nesse contexto, porque esse é um fenômeno que vai continuar, infelizmente a censura vai ser... Isso aí é cíclico na história, né? Sempre há momentos em que autoridades tentam censurar mais ou menos o livre pensamento. O senhor está mais otimista ou pessimista com o Brasil? Olha, eu sou advogado, atuo no Brasil e trabalho com liberdade de expressão. Se eu for otimista, eu sou um louco. Eu sou um insano. Agora, a gente precisa entender que a censura, ela vai criando braços, né? Então, a gente mencionou o braço da sociedade civil, a gente tem o cancelamento, o denuncismo, a gente tem a própria classe política pedindo que as pessoas entrem no inquérito das fake news, denunciando os colegas, enfim, esses braços todos vão se multiplicando, a gente vai normalizando o que é censura. Hoje tem gente que apoia a censura, tem gente que acha que está tudo bem com censura. Então, o pessimismo é justamente esse, o das pessoas não entenderem, e essa é uma proposta do livro também, de conseguir fazer com que as pessoas entendam o que é censura, entendam a gravidade de nós apoiarmos ou nos omitirmos em relação à censura, porque essa é a maior gravidade. Nós perdemos a sensibilidade do quanto é agressivo uma autoridade pública nos dizer o que podemos ou não ler e por qual razão. E a liberdade custou muito caro, custou muito caro para a liberdade constitucional que nós temos hoje, custou muito caro, demorou muito para chegar. Doutor André Marciglia, mais uma vez, olha, muito obrigado, papo muito bom com você sempre. Sigam o doutor André Marciglia no Twitter, a conta. Marciglia, tem o G-L-I-A, Marciglia, underline André, é muito bacana, é informação de uma forma muito lúcida, muito direta. Aliás, eu desconfio que você tem uma formação, outra formação, além de direito, em letras, porque escreve muito bem, mas aí eu fui pesquisar. É isso mesmo, eu sou formado em direito e em letras, então eu tenho essa dupla culpa. Fabião, isso é caso raro. Então, mais uma vez, muito obrigado. O Gadelha está mostrando aí a capa do livro, o livro ainda está em pré-venda, eu vi o pessoal passando pelo chat perguntando onde eu compro, onde eu compro. Olha, internet, a Amazon já tem pré-venda, já disponível, censura por toda parte, os bastidores jurídicos do inquérito das fake news e a nova onda repressora que assola o Brasil e, no mês que vem, nas livrarias e depois também teremos o lançamento, a gente vai deixar aqui, quando surgir a data, um convite, nós vamos anunciar aqui também, para que todo mundo possa ir lá pegar o autógrafo do doutor André Marcília. Obrigado mais uma vez, volte sempre. Obrigado, foi um prazer. Boa noite a todos.